Falando sobre o TSH, a gente sabe que ele vai sofrer algumas alterações que são fisiológicas, que são esperadas durante a gestação. Então, de acordo com esse novo posicionamento, como fica a interpretação dos níveis de TSH na gestante? Pronto, vamos lá. Então, o ponto de corte que você vai utilizar aí é 4, que eles colocam. Claro, o que seria ideal? O ideal era a gente ter, para aquela população que está sendo estudada, um valor de referência para a gestação. Se não tem esse valor de referência específico, eu vou usar o ponto de corte de 4. Então, acima de 4, uma mulher gestante teria um TSH já elevado e indicaria a dosagem do T4 livre. A partir daí, a gente vai fazer a diferenciação entre hipotireoidismo subclínico e hipotireoidismo clínico ou franco. Se você tem um TSH acima de 4 com o T4 livre normal, você teria um hipotireoidismo subclínico. Se esse T4 livre está baixo, você teria um hipotireoidismo clínico. Agora, eles fazem um adendo. Se esta mulher já tem um TSH acima de 10, mesmo com o T4 livre normal, você fecha o diagnóstico como sendo um hipotireoidismo franco. Porque um TSH acima de 10 já é um TSH muito alto e que provavelmente já vai trazer repercussões negativas para a gestante e para o concepto. Então, trazendo isso para a nossa prática, se eu atendo hoje um gestante com TSH de 12 que não trouxe o T4 livre, nesse momento eu já vou abordar e já vou tratar como hipotireoidismo clínico, certo? Isso. O diagnóstico é hipotireoidismo clínico independente do valor do T4 livre. Perfeito. Bem, espero que você tenha gostado desse formato de vídeo mais curtinho. Se você gostou e quiser ver outros vídeos como esse, clica aqui nesse vídeo. Tem um formato parecido, o pessoal gostou bastante. E se você quiser conhecer, quiser assistir ao vídeo que deu origem a esse corte, né? Esse vídeo foi retirado de um outro maior, de um outro completo. Clica aqui à esquerda que você poderá conferir o nosso conteúdo completo. E se você quiser conferir o nosso conteúdo.